A mais nova solução para impressão empresarial chegou. Impressoras Epson Workforce Enterprise AM Series. Com tecnologia de impressão sem calor. Um novo patamar de impressão com grande variedade de acessórios para resultados profissionais. A nova série Workforce Enterprise da Epson oferece grandes benefícios como menos intervenções e alto rendimento mesmo em altas demandas. Conheça os três modelos com velocidades de 40 a 60 páginas por minuto. Epson Workforce Enterprise AM Series. Epson Workforce Enterprise AM Series.